Olha, em Paulo Bento, um homem foi preso neste fim de semana com uma espingarda. Olha, o homem tem 40 anos e a prisão aconteceu na comunidade Lajado Henrique, no interior de Paulo Bento. De acordo com a Brigada Militar, populares disseram que no local estaria acontecendo uma discussão entre vizinhos com disparos de arma de fogo. Com um dos envolvidos, foi encontrada uma espingarda calibre 20, com uma munição intacta, que foi apreendida. Ele foi encaminhado para a delegacia e, logo após ser ouvido, foi liberado.